Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apocalipse, capítulo 7. Depois disso, vi quatro anjos que se conservavam em pé, nos quatro cantos da terra, detendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre a árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do oriente, trazer o selo de Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos quatro anjos, aos quais foram dado danificar a terra e o mar, dizendo, Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus. Em suas frontes, ouvi então o número dos assinalados, cento e quarenta e quatro mil assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, doze mil assinalados. Da tribo de Rubem, doze mil. Da tribo de Gade, doze mil. Da tribo de Asser, doze mil. Da tribo de Neftali, doze mil. Da tribo de Manassés, doze mil. Da tribo de Simeão, doze mil. Da tribo de Levi, doze mil. Da tribo de Isaacar, doze mil. Da tribo de Zabulum, doze mil. Da tribo de José, doze mil Da tribo de Benjamim, doze mil assinalados Depois disso, vi uma grande multidão Que ninguém podia contar De toda nação, tribo, povo e língua Conservava-se em pé Diante do trono e diante do cordeiro De vestes brancas e palmas na mão E brandavam em alta voz A salvação é obra de nosso Deus Que está sentado no trono do cordeiro E todos os anjos estavam ao redor do trono Dos anciãos e dos quatro animais Prostrava-se de face em terra Diante do trono e adorava a Deus Dizendo amém, louvor, glória, sabedoria Ação de graças, honra, poder e força Ao nosso Deus pelos séculos dos séculos Amém Então um dos anciãos falou comigo E perguntou-me Esses que estão revestidos De vestes brancas Quem são e de onde vêm? Respondi-lhe Meu Senhor, tu sabes E ele me disse Esses são os sobreviventes Da grande tribulação Lavaram as suas vestes E alvejaram no sangue do cordeiro Por isso estão diante do trono de Deus E os serve dia e noite No seu tempo Aquele que está sentado no trono Os abrigará em sua tenda Já não terão fome nem sede Nem o sol ou calor Algum os abraçará Porque o cordeiro que está no meio do trono Será seu pastor E os levará à fonte das águas vivas E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos Palavra do Senhor Graças a Deus Eu quero terminar de ler a explicação dos selos Da leitura de ontem Para depois entrar na explicação desta palavra Porque é muita explicação E é importante vocês entenderem Com a abertura dos quatro primeiros selos Jesus mostrou que nossa história É marcada pela ganância Violência e exploração Que leva o povo à morte Diante dessa visão dramática e real As comunidades de Apocalipse Se interrogam Como mudar radicalmente Essa situação de modo que a história Caminha para a realização da vida Plena para todos A resposta está na abertura do quinto e sexto selo O clamor pela justiça Capítulo 6, do 9 a 10 Quando o cordeiro abriu o quinto selo Vi debaixo do altar As vidas daqueles que tinham sido imolados Por causa da palavra de Deus Por causa do testemunho que dela tinha dado Eles gritavam em alta voz Senhor, santo e verdadeiro Até quando tardarás em fazer justiça Vingando o nosso sangue Como dos habitantes da terra Os mártires e suelos Que foram mortos por causa da palavra de Deus E por causa do testemunho Clamam a Deus pedindo que lhes faça justiça Para o povo da Bíblia Como está no capítulo 1, versículo 2 a 9 A vida reside no sangue E Deus vai pedir contas de todo o sangue derramado Gênesis 9, 5 Toda a vida interrompida violentamente É um clamor ao qual Deus atende Fazendo justiça O fato recorda de perto o assassínio de Abel Quando Javé diz a Caim Ouço o sangue de seu irmão Clamando da terra para mim Gênesis 4, 10 Deus não deixa sem resposta O sangue derramado Pois ele grita continuamente por justiça Os mártires clamam a Deus Santo e verdadeiro Ou seja, ao Deus que sempre atendeu Ao pedido do povo Que está sendo imolado por causa da ganância Violência e exploração E pedem a justiça sem demora Com os habitantes da terra No apocalipse, os habitantes da terra São os que promovem E sustentam a sociedade injusta Que provoca a morte do povo Em outras palavras, os mártires de todos os tempos São um apelo urgente Para que Deus não seja neutro Nos conflitos presentes em nossa história Mas ainda, toda vida imolada É um clamor para que Deus tome o partido dos imolados E faça justiça De onde vem hoje esse clamor? E como se manifesta? O apocalipse não estimula a busca do martírio A bandeira das comunidades deve ser A justiça que conduz à realização da nova Jerusalém Em nossa história Se há mártires em nossa caminhada É sinal de que a justiça ainda não foi alcançada E toda vida imolada É sempre uma denúncia da injustiça que o provocou Quando a justiça se realizar plenamente Já não haverá mais martírio É isso que buscamos em nossas lutas Deus atende o clamor pela justiça O Deus da Bíblia se caracteriza como aquele Que atende o clamor pela justiça Sua resposta tem dois momentos Em primeiro lugar Responde aos mártires que foram mortos Como Jesus mostrando que a luta pela justiça continua Em segundo lugar Intervém na história Realizando o julgamento Deus responde positivamente ao clamor dos mártires Dando-lhes uma veste branca Símbolo de uma nova De uma vida nova De Jesus ressuscitado Os mártires pertencem para sempre a Deus e a Jesus Todavia as comunidades não podem se acomodar nem abrir mão Da prática da justiça O apocalipse é muito realista Também foi dito a eles que descansasse mais um pouco de tempo Até que ficasse completo o número de seus companheiros e irmãos Que iriam ser mortos como eles Os mártires têm uma série de companheiros e irmãos Que em nossa caminhada continuam a profetizar, resistir e celebrar Até que a vitória da justiça sobre a injustiça seja plena Até que a nova Jerusalém se realize em nossa caminhada E o preço a ser pago pela adesão da palavra de Deus E pelo testemunho de Jesus Cristo A resposta de Deus ao clamor pela justiça continua E chega ao ponto máximo com a abertura do sexto selo Aí acontece sete abalos cósmicos Sete é igual a totalidade Primeiro, grande terremoto Segundo, sol que escurece Terceiro, lua, cor de sangue Quarto, estrelas que caem sobre a terra Quinto, céu que se enrola Sexto, montanhas deslocadas Sétimo, ilhas arrancadas do lugar Não são catástrofes naturais E sim modos de dizer que Deus intervém Com certeza na história Realizando de modo pleno o julgamento No apocalipse, os abalos cósmicos São símbolos da presença e da ação de Deus Que julga a história Deus julga a história e seu julgamento atinge a todos Primeiro, reis da terra Segundo, magnatas Terceiro, capitões Quarto, ricos Quinto, poderosos Sexto, escravos Sete, homens livres Nesses sete grupos sociais Estão representados todos os que comprometeram Com a sociedade injusta Que provoca mártires Notemos que em primeiro lugar Já estão os donos do poder político Reis Reis, capítulo 18 Do 9 a 10 Seguidos pelos donos do poder econômico Magnatas, capítulo 18 Versículo 23 E os donos do poder Propaganda e idolatria Capítulo 18, capítulo 18, 17 a 20 Todos eles que pensavam tudo Pensavam tudo comprar e manipular com seu poder São atingidos pelo julgamento de Deus E tentam fugir ao julgamento de Deus Preferindo morrer e serem julgados Esconderam-se nas cavernas e rochedo das montanhas Clamaram os montes E pedras Desmoronem por cima de nós E nos esconda da face daqueles que estão no trono E da ira do cordeiro Pois chegou o grande dia da ira E quem poderá ficar de pé? Deus respondeu ao clamor dos mártires Com o julgamento da história O tema do julgamento Percorrerá o apocalipse até o fim Na Nova Jerusalém Então aqui nós podemos ver a abertura desses selos E hoje então Quem poderá ficar de pé? A abertura do sexto selo mostrou que o julgamento O grande dia é a resposta de Deus Ao clamor dos mártires que pedem justiça Mostrou também que o julgamento É para todos os habitantes da terra Ou seja, para todos que aderiram A sociedade ansiosa, violenta e exploradora Que provoca a morte do povo O capítulo 6 do apocalipse Terminava com uma pergunta assustadora Quem poderá ser declarado inocente? No grande dia do julgamento de Deus Jesus mostrou que várias comunidades do apocalipse Estavam comprometidas com a injustiça Pedindo que se convertesse Será que elas poderão ficar de pé no dia do No grande dia da sua ira? Estamos, portanto, diante de uma situação limite As comunidades às quais se destinam Este livro não tem absoluta certeza De estar plenamente comprometidas com a justiça E nós temos essa certeza O capítulo 7 vai de encontro ao temor Das comunidades devolvendo esperança E garra na profecia e na resistência De fato, este capítulo mostrará que Tanto no passado quanto no presente E para o futuro Muitas pessoas resistiram Muitas pessoas resistiram E continuarão resistindo Profetizaram e continuarão profetizando Garantindo, dessa forma A vitória da justiça Sobre a injustiça Da vida Sobre a morte Esse capítulo é como uma sala Com duas janelas Na primeira Capítulo 7 Do 4 ao 8 Olhamos para o passado do povo De Deus Antigo Testamento Através da segunda Capítulo 7 De 8 a 10 Olhamos para o presente e o futuro Dessa visão do passado Presente e futuro Descobre-se que A resistência e o testemunho Marcaram a vida de multidões incontáveis E isso devolve às comunidades A capacidade de retomar Com esperança O dia O difícil caminho Da resistência E da profecia Deus Ele preserva seus servos Deus está Para realizar o julgamento Todavia esse julgamento Não é arbitrário Já Abraão descobria que Deus Ao fazer justiça Não confunde o justo Com o justo Ao julgar Está lá em Apocalipse 18 23-32 Ao julgar a história Deus tem presente E preserva Seus servos Isto é Aqueles que mantiveram Compromisso Com a prática Da justiça Os versículos De 1 a 3 Misturam elementos Esparços Do Antigo Testamento Zacarias 6-5 Jeremias 49-36 Isaías 41-25 Sobretudo Ezequiel 9-4-6 Querem mostrar Que ao julgar A sociedade Injusta Deus Preserva Os quatro anjos Que seguravam Os quatro ventos Da terra Aqueles que existem E profetizam Afim de que não Sejam confundidos Com os que promovem E mantêm a justiça Geradora Da morte Para o povo Não prejudiquem A terra Nem o mar Nem as árvores Primeiro vamos Marcar a fronte Dos servos De nosso Deus A marca Na fronte Inspirada Em Ezequiel 9-4 É sinal De preservação Os servos De Deus Serão salvos No grande dia De julgamento E é o primeiro Sinal Da esperança Que gera Confiança Na luta Capítulo 7 De 4 a 8 Olhando pela janela Do passado Apocalipse Recorda O povo de Deus Do Antigo Testamento Sua visão E percepção Estão carregadas De otimismo Uma por Uma Desfilam As 12 tribos De Israel Cada qual Com 12 mil Pessoas Marcham Marcadas Perfazendo Um total De 144 mil O número É símbolo O número É símbolo E fala De totalidade Pois é o resultado Da multiplicação Dos números Perfeitos 12 vezes 12 Vezes mil 144 mil São todos Que existiram No passado Antigo Testamento O significado Simbólico Desta soma Quer Devolver Esperança Aos que Não presentem Fazem Da existência E da profecia Suas ferramentas De transformação Social O elenco De 12 tribos De Israel Recorda O recenseamento Feito por Moisés No deserto Quando o povo De Deus Marchou Como Exército Bem organizado Com uma conquista Da terra prometida Números 1 Números 1 De 20 47 Todavia o autor Do Apocalipse Realobou Reelaborou Esse Esse elenco Introduzindo Mudanças significativas De fato Se compararmos O elenco Do livro Dos números Com Apocalipse 7 de 5 a 8 Percebemos Percebemos Que a antiga Tribo De Dan Foi substituída Pela tribo De Manassés Um dos filhos De José Porque A tribo De Dan Foi substituída Pela de Manassés Simples descuido Do autor Parece que não Examinando A história Do povo De Deus Ficamos Sabendo Que Após a morte Salomão O império Acabou dividindo Em dois Primeiro reis 12 Do 20 a 33 No reino do norte Israel Começou a reinar Jeroboão Para evitar Que o povo Continuasse frequentando O templo De Jerusalém No reino de Judá Ele mudou O calendário Religioso E construiu Dois templos No reino norte Um Em Dan Outro Em Batel Os profetas Daquele tempo Denunciam Esses santuários Chamando-os De santuários Idolátricos Algum tempo Depois Também Amós Denunciou A idolatria Do santuário De Batel Época Do apocalipse Acreditava-se Que o anticristo Viria Da tribo De Dan E é por Essas razões Que o autor De apocalipse Excluiu Essa tribo Substituindo Pela De Manassés O objetivo Então Parece claro Olhando pela janela No ano passado Descobrimos Que o povo De Deus Se caracterizou Pela resistência E pela denúncia Da idolatria Todos Que comprometeram Com eles São servos Que Deus Preserva E salva O número Número 144 mil Portanto Portanto Representa Todos Que estiverem Empenhados Com Deus Vivo Que exige A prática Da justiça Os que Compactuarem Com a idolatria Dan Acabarão Excluídos O povo O povo de Deus É o povo Da prática E da justiça Olha pela janela Do passado É ler A história Sobre a ótica Da justiça Vendo a luta Dos antepassados As comunidades De hoje Se animam E adquirem Novas forças Diante Dos desafios Sente que Deus É seu aliado Fiel ao seu povo E fiel ao seu projeto De liberdade E vida Para todos E aí então Quem poderá Ficar De pé Né Aqui Ele vai explicar Eu vou deixar Para explicar No começo Do capítulo Seguinte Para não ficar Muito extenso O vídeo Então O capítulo 7 É como uma sala Com duas janelas E aí ele vai Explicar Tudo isso Então Que Deus Todo-Poderoso Nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo